Aluguel de quartos por aplicativo em condomínios é permitido? Para falar sobre locação de quartos por aplicativo em condomínios, a nossa convidada especial hoje é a doutora Morgana Chonal, advogada da área condominal, com esse assunto polêmico. Muito bem-vindo, Morgana. Oi, Miriam. Tudo bem? Oi, pessoal de casa. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fazia tempo que não gravava aqui com vocês, né? É, fazia tempo. Agora, a Morgana, inclusive, agora vai voltar com tudo aí. Trazendo sempre novidades, assunto polêmico. É, vamos falar de polêmica, né? Locação de temporada e aplicativos. O aplicativo, aluguel de quartos, especificamente. O que está acontecendo, Morgana? Então, locação de temporada por aplicativo é sempre um tema polêmico para os nossos condomínios, né? E esse caso, em particular, é algo bem, assim, chamou a atenção. Então, coloquei a sugestão para a gente falar sobre. É um condomínio em Florianópolis, na capital, que o condomínio proprietário resolveu fracionar ali a casa dele, né? Uma parte da casa dele. O condomínio de lotes. De casa, né? De casa. Ele fez ali um loft, um estúdio, né? Fez uma parte hotel. Ele continuou morando e um pedacinho ali, uma fração da propriedade dele, ele aluga por aplicativos, por Airbnb ou outras plataformas. Mas é só um pedaço, não é a casa inteira. É só um pedaço. E isso, logicamente, trouxe um incômodo para os demais moradores e foi parar na justiça. Com certeza, né? A gente está falando de segurança, sossego, tranquilidade, rotatividade. Manutenções. Isso gera alta rotatividade, gera ali um custo de manutenção, aumenta a manutenção do condomínio, traz vulnerabilidade na segurança, traz um gasto a mais nos acessos do condomínio, controle de acesso. Então, o condomínio, incomodado com essa situação, levou para uma assembleia para discutir sobre, para regulamentar essa prática e proibir, né? Para proibir isso dentro do condomínio. Proibiram, votaram em assembleia, proibiram, regulamentaram o regimento interno, complementando a convenção, notificaram o condomínio para ele parar com aquela prática. Todo um processo. Todo um processo. Exato. Todo um processo interno do condomínio. Ele se sentiu lesado, entendeu que o condomínio não poderia proibir ele de fazer essa locação, mesmo que fracionada de quarto, e levou o assunto na justiça. Então, partiu dele essa situação? Essa ação partiu dele. Num primeiro momento, o juiz, né? Da primeira instância, ele julgou procedente ao condomínio, julgou favorável para o condomínio. Que, de fato, o condomínio não poderia proibir, não poderia restringir ele de fazer esse tipo de locação. Essa modalidade de locação. O condomínio recorreu dessa decisão. E daí que entram os argumentos do condomínio do porquê que não pode fazer esse tipo de locação. O que que descaracterizou ali, né? A finalidade, o principal ponto dessa decisão é que descaracterizou a finalidade residencial, né? unifamiliar daquela unidade, daquela casa. A gente teve um caso, até comentei com a doutora Morgana antes aqui, a Márcia trouxe mais detalhes, inclusive de uma funcionária nossa, que alugou um apartamento na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, e a proprietária separou, simplesmente separou o apartamento em dois. E ela alugava uma das partes. Então, o que acontece? Foi pedido o apartamento de volta pra ela, que a gente fala de balneário, que aqui já é difícil de alugar, já é difícil de conseguir mão de obra e tudo mais. E, além de tudo, e aí, como é que fica a pessoa pra procurar apartamento nessa altura do campeonato? Na Avenida Atlântica, inclusive, né? Já é difícil de achar. Mas, simplesmente, separou o apartamento em dois. É, e esse caso, pelo que eu conversei com a Márcia, não é dividir um aluguel em duas pessoas. Ah, eu e a Miriam vamos dividir um apartamento. Não. A proprietária, ela fracionou, ela dividiu mesmo, fisicamente, um apartamento em dois. Duas unidades. Um apartamento que se transformou em dois. Se transformou um único apartamento em duas unidades independentes. Duas cozinhas, duas salas, quartos. Com acessos separados, com duas portas, né? A gente até ficou curiosa. Como que o condomínio não adotou nenhuma medida legal ou judicial nessa situação? Porque parece que o condomínio fez vista... Não fez vista grossa, né? É, ou demora, às vezes, pra entender a configuração. Exatamente. Mas, enfim, o nosso caso, né? Esse julgado do Tribunal de Santa Catarina, ele foi um caso um pouquinho diferente. Não é uma locação anual. É locação de temporada, por aplicativo e de uma parte da casa. Como se fosse um quarto dentro do apartamento ou um loft da casa. Ele fez uma edícula ali e estava alugando esse espaço e continuava morando normalmente. Aí a gente até, às vezes, quando a gente traz esse assunto, o pessoal fala Ah, mas é propriedade. A pessoa faz com que ela bem entender. Aí imagina num condomínio de 60 casas, se todo mundo resolve fazer um loft, né? Uma suíte a mais, uma edícula, pra ganhar uma renda extra. Colocar ali pessoas estranhas de forma temporária, transitória. Geralmente o pessoal que aluga, né? É temporada, é férias. É bagunça, não sabe nem viver, não sabe nem respeitar regras. Imagina no verão, em Florianópolis. Como que não ia ficar essa situação, né? Temporário, transitório, alta rotatividade, vulnerabilidade na segurança. Ninguém sabe quem entra, ninguém sabe quem sai. Ah, cabe ao condomínio fazer a gestão do controle de acesso. E o custo extra que isso vai gerar pro condomínio. E aí, o condomínio pode cobrar mais do morador? Que traz essa alta rotatividade? Como é que se continua essa discussão? É uma tecnologia recente, não temos regulamentação própria. A locação por aplicativos, ela se enquadra ali no texto da lei de locação de temporada. Nós temos, né? A legislação federal que trata de locação urbana tem um artigo específico pra locação de temporada. A justiça, a jurisprudência entende que locação por aplicativos é uma das modalidades de locação de temporada. Porque não importa se é por aplicativo, se é por imobiliária, se é direto com o proprietário. Até 90 dias é locação de temporada. Mas uma coisa da locação de temporada, que as pessoas quando locam não se atentam, que a própria lei define que ela tem caráter residencial. Mesmo sendo de temporada, você aluga um espaço inteiro com a finalidade de ele substituir temporariamente a sua residência. Então é um espaço inteiro, não é um quarto. Não é uma suíte, não é um loft, não é um estúdio dentro de um condomínio. E foi vetado. Aí que a gente vai discutir. O que a justiça entendeu? Que apesar de o condomínio ter feito uma assembleia, fizeram uma assembleia, regulamentaram isso no regimento interno. A justiça entendeu o quê? Era matéria de convenção. Primeiro ponto que o condomínio que quer proibir tem que se atentar. Tem que se atualizar. Tem que se atualizar. É matéria de convenção. É direito de propriedade. Para proibir, para restringir, tem que mudar lá a convenção do condomínio. A gente tem um quórum qualificado. Dois terços do total das unidades. Se são 60 apartamentos, 60 casas, são 40 unidades votando favorável contra... Perdão. Votando favorável a proibir. Contra a locação. Certo? Já começa por aí. Então, o condomínio, apesar daquele caso específico não ter atingido esse quórum, a justiça entendeu o quê? Ele estava regulamentando o regimento interno em complementação à convenção. Porque a convenção originária do condomínio já estava trazendo, especificamente em algum artigo ali do texto dela, que era proibido aos condôminos proprietários fracionar a sua unidade, que era proibido locar, ceder ou vender parte da sua unidade. Então, quando ele entrou lá atrás com a ação, ele nem leu isso... Ele não se atentou a essa situação. Ele só focou na proibição de locação de temporada. Então, apesar de o tribunal ter entendido que a locação de temporada não estava proibida, porque o entendimento é que o condomínio não poderia restringir, salvo se comprovar no caso concreto, que aquilo ali traz um risco à segurança, à tranquilidade ou à salubridade do condomínio. E no caso os três. Não, nesse caso os três. E além disso, a própria convenção já estava trazendo a questão de proibido fracionar a sua unidade. E o regimento só regulamentou isso. Então, essa assembleia só regulamentou algo que já tinha previsão. E conciliando com a jurisprudência do STJ, que já julgou dois casos específicos, inclusive um muito parecido com esse caso de Floripa, que é um caso lá de Porto Alegre, que a proprietária pegou um apartamento dela e dividiu em cinco quartos. Ela fez... Essa foi a lei. Não, ela fez um pensionato, um hostel, um cortiço do apartamento dela. E além disso, ela colocou serviços, internet e lavanderia. Então, ela aproximou muito mais de hospedagem do que de locação de temporada. E nesse caso aqui de Floripa, o tribunal entendeu a mesma coisa. Que ele transformou essa suíte, esse loft, num aparte hotel totalmente independente. Ainda mais agora, com toda a tecnologia vinda. Exato. Então, está muito mais próximo de hospedagem. Perdeu totalmente a característica residencial. Não se assemelha à locação de temporada. É muito mais um aparte hotel. Então, nesse caso, não é residencial, não é locação de temporada e o condomínio pode, sim, restringir e proibir. Então, nesse caso, o condomínio ganhou, o tribunal reverteu a decisão e o condomínio teve uma decisão favorável em poder proibir a locação fracionada, né, fracionada de forma temporária. Nossa. Então, quer alugar por temporada, né, o tribunal ainda está entendendo... Que se alugar por... Até pode, né. O todo. O todo. O imóvel inteiro. Desde que não traga nenhum prejuízo à segurança, ao sossego, né, a tranquilidade, sossego e salubridade. Casos que têm alta rotatividade, né, é curtíssima temporada, é muito temporário, só finais de semana, transitoriedade, festa, bagunça, férias, que vai descaracterizar, né, a finalidade residencial de sossego, de tranquilidade da casa dos demais moradores, os tribunais têm entendimento que vai poder restringir e proibir. Mas tem todo um processo a ser respeitado, que é convocar isso num edital de forma específica, né, para alterar a convenção, observar o quórum de dois terços da totalidade dos condôminos para proibir essa alocação de temporada porque ela descaracteriza. E o ideal, que além de respeitar todo esse procedimento legal, é que tenha um caso concreto que realmente demonstre que trouxe um prejuízo para o condomínio. Porque o nosso mesmo tribunal, ano passado, deu uma decisão para um condomínio de bombinhas, que a simples proibição, sem o condomínio demonstrar nenhum prejuízo, não é válida. Simplesmente o proibir por proibir também não tem validade. O condomínio precisa ter ali no caso concreto, como esse de Floripa, demonstrar o prejuízo. É, e essa modernização, aproveitando um pouco, doutora Morgana, em relação a essa modernização, tá acontecendo? Você tá vendo que tá havendo essa atualização? Porque a gente sabe ali, depois da pandemia, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, tecnologia principalmente, as assembleias online, os sistemas eletrônicos, assembleias híbridas, correio, armários inteligentes, hoje reservas por aplicativos, por sistemas. Mini mercado. Mini mercado. Muitas, muitas comodidades, amenidades para os condomínios, né? Então, nem todos os condomínios estão assim, como nós podemos dizer. Atualizados? Atualizados ou se dedicando a essa modernização. E nem sempre é falta de vontade dos síndicos. Muitos acham um processo muito dificultoso aprovar, reunir os condôminos e aprovar essas alterações de convenção. Regimento interno é um pouco mais simples, né? Para os condomínios que já estão mais atualizados na legislação, a gente consegue alterar o regimento com a maioria dos presentes em assembleia, mas o nosso problema principal segue sendo modernizar a convenção, né? Que exige um quórum melhor. Mas existem formas de fazer. E eu vejo assim, ó, isso sabe que acaba refletindo em várias situações dentro do condomínio, né? Até da sustentabilidade no sentido econômico, né? Muito, muito. A gente traz uma visão, por exemplo, do Masterplug, que é um planejamento estratégico, visão de longo prazo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, até onde vai, né? E muitas situações ali na questão da convenção, quando ele não é modernizado. Então, assim, fica aquela dica de não esperar só a assembleia, o próximo, a assembleia fazer o tempo todo a... Usa o Forms mesmo ali do Google para fazer pesquisa, porque a gente sente que muitas situações, assim, Ah, eu quero fazer o rodo de entrada, mas com base em quê? Se tem outra emergência, muitas vezes um projeto de reestruturação é um projeto jurídico, é um projeto financeiro. Sim, exatamente. Nem sempre vai ser a GE e a arquitetura. É um planejamento. É um planejamento. O que a gente vê é que ainda os condomínios não são encarados nem como empresas, que você está gerindo o patrimônio alheio, e deveriam ser geridos e fiscalizados como administração pública. Exatamente. Principalmente na contratação de empresas, de grandes obras. Transparência. Transparência, publicidade, compliance, boa governança, atos de governança. E o planejamento, Miriam, o master plan, que é o planejamento a curto, médio e longo prazo, ele vai fazer um diferencial muito grande. Por quê? Trocou a gestão, mas o condomínio tem um planejamento sólido. É, exatamente. E a modernização das normas internas está dentro disso. Está dentro disso. Tem que fazer parte disso, até porque a modernização, ela não é para esse ano de 2024. A modernização a gente tem que pensar a longo prazo, de 5 a 10 anos, porque o direito vai demorar para sofrer um processo de atualização. O nosso Código Civil atual, ele é de 2002. Então, ele está 21 anos vigente e a gente está ali, a lei de locação urbana, que a gente está falando aqui de locação de temporada, é de 91. Nossa. Entende? Sim. Então, a primeira vida acontece e depois o direito vai se atualizar. Só que nos condomínios a gente tem uma vantagem, que é modernizar nossas normas internas. Independente da legislação, a gente pode fazer esse processo. Contratar uma boa assessoria jurídica especializada em direito condominial, advogados da confiança do síndico, do condomínio, da gestão. Fazer esse processo de modernização, ser do interesse dos condôminos, dinamizar, como você colocou, informativos, grupos de WhatsApp, sistema, aplicativos das administradoras, a gente tem diversos sistemas de exposição. A internet veio aí para revolucionar, para modernizar, para tornar a informação mais acessível, transparente, dinâmica. É rápida, mas tem que ser rápida também para as coisas certas. Exatamente. E está vindo. A tecnologia está vindo. Tende, a intenção é ajudar, mas trazer essa... Aí a gente fala mais uma vez, essa questão da gestão. Não basta só construir sustentável, pensar, se a gente não tem uma gestão sustentável. Exatamente. E a base é o planejamento. Então, muitas vezes, assim, chamam os arquitetos. Aqui na Condocato, a gente tem diversos arquitetos focados na área colonial, engenharia, fornecedores. E aí a gente fala, vamos pensar no longo prazo? Sim. Porque agora, assim, é sempre apagando fogo. Ah, preciso da estação no veículo. Eu ia falar isso. A falta de planejamento da gestão, ou às vezes, os condomínios onde o síndico fica engessado de fazer um planejamento, é aquele condomínio, é aquele síndico que ele está sempre apagando incêndio. E inseguro também. Inseguro. E de braços atados para fazer uma boa gestão, um planejamento, porque a gestão, além de sustentável, ela tem que ser inteligente e assertiva. Exatamente. E seler. E ela tem... E pensar num condomínio como uma empresa. Se a tua empresa não funciona... Ela só funciona com o dono ali dentro, ela não funciona. Ela tem que ser autossuficiente. E o condomínio também tem que ser. O síndico, ele está ali para gerir. Se ele é indispensável, se o síndico não está ali, o condomínio não funciona. É aquele pensamento arcaico, ultrapassado, que é aquele síndico que tem que estar disponível 24 horas. E quer ver histórias, às vezes, de portaria, que a gente sabe que, às vezes, a gente faz uma atualização aqui com os síndicos, vira um ar, né? A gente brinca assim. Sim. Mas, assim, muitas vezes até essa questão de LGPD, computador que some, folhas que... Mas por quê? Porque falta inteligência em relação ao processo. Ao processo. Processo e gestão. Processo e gestão. Então, o planejamento, quem tem, vai fazer todo o diferencial, né? O síndico, seja orgânico, síndico externo, profissional, que ele coloca isso como uma das suas aptidões, né? O planejamento vai fazer toda a diferença. Inclusive, para gerir a questão de locação de temporada, né? Um regulamento próprio, um regulamento interno para locações de temporada no condomínio. Locações anuais, locação de temporada, uso dos espaços, né? Das áreas de lazer, das áreas comuns, os espaços compartilhados. Quanto mais gestão e planejamento, mais fácil e mais otimizado vai ser a tomada de decisão. Porque já tem tudo ali estabelecido. Então, vai ser fácil decidir dentro daquele condomínio. Muito bom. Bom, doutora Morgana, eu quero te agradecer, quero te convidar, né? Estar mais vezes aqui com a gente, trazendo assuntos como esse. Vamos sempre falar dessa questão do planejamento, porque é por aí que começa, né? A gente chega ali, às vezes, ah, mas eu não tenho dinheiro para mim. Mas por quê? Vamos ver, a esquadria vai mudar daqui a 10 anos. A gente já sabe o que vai ser. Ah, a estação do veículo elétrico agora está sendo, né? Essa dúvida aí, pode, não pode? Mas será que até a cidade está preparada? Não está? A falta de regulamentação, que agora a gente vai ter um pouco de regulamentação, né? Pela Celesc, pelos bombeiros. Mas isso também, querendo ou não, isso também reflete na alocação de temporada. Porque vem pessoas de fora com carros elétricos e querem essa comodidade no condomínio, um carregador elétrico. E é isso mesmo. E tudo está atrelado aí a uma boa equipe, uma equipe multidisciplinar, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria técnica com arquitetos e engenheiros, excelentes funcionários. E boas empresas, né? Bons prestadores de serviço aí. Tudo isso junto com o síndico atualizado, capacitado. Até porque a tecnologia vem para conseguir, muitas vezes o síndico quer ser profissional no sentido de ter mais condomínios. E otimizar o tempo. Otimizar o tempo, é isso aí. E a gente está falando aqui da Condocasa, Balneário Camboriú. A gente tem mais de 100 soluções inteligentes. E a área jurídica também é uma área que traz bastante inteligência para a gente e tranquilidade, doutora Morgana. Que bom. Fico feliz e a gente vê que realmente faz diferença, né? Um condomínio que tem e faz diferença. Nós temos excelentes profissionais do mercado aqui na nossa região. Uma região que se destaca o mercado condominial. Sim. Nós temos profissionais muito capacitados. E realmente o condomínio que tem assessoria jurídica, ele tem um diferencial. Assim como o condomínio que tem a equipe técnica também, né, Miriam? Sim, o síndico fica mais tranquilo, né? Com certeza. E é isso aí. Quero te agradecer. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. A gente falou mais uma vez de Airbnb. Acho que a gente já falou diversas vezes de Airbnb. Mas sempre tem um caso recente para a gente estar conversando sobre, né? Sim, sempre tem. Quero agradecer vocês também que assistiram até aqui. Deixa um comentário para a gente aí. A gente falar mais de direito condominal. Convidar mais a doutora Morgana para estar aqui com a gente. A revista do Condomínio também chegou com a capa das Balc, que é a Associação dos Síndicos de Balneário e Camboriú, que também tem trazido aí várias... Apoiando o síndico aí com as demandas, que não é fácil. A gente quer dizer que a gente está aí também para as dúvidas. Estejam mais próximos da Condocasa. Se inscrevam nas Balc. A doutora Morgana também faz parte do grupo que a gente tem. Se você é síndico aqui da região, pede, entre em contato com a gente. A gente vai te colocar no grupo. E a revista está cheia de conteúdo jurídico de qualidade, que eu já sentei ali, já li. Está cheia de conteúdo. Amei a revista dessa edição. Muito obrigada. Obrigada a vocês e até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.